Eu vou pular essa parte de eleição Eu vou pular essa parte de eleição, mano O PEC segurou dois livros, não mandou pra gente Eu chuto muito alto que ele tá escondendo mais coisas Esse filho é da mãe, tá ligado? E asfaltou essa cidade, nem sei se foi a mando dele Aquilo tá ridículo! Eu vou pular, eu não voto no PEC, nesse momento Valigma Uma nova era sobre o comando de Jota Mas nem tudo são flores Sob a gestão do prefeito Jota A cidade de Valigma tem experimentado uma série de transformações Novas construções, tecnologias e serviços vêm sendo implementados Mentira! 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 Na realidade é verdade, né? Chegou umas paradas na cidade mesmo É verdade, é verdade Usando a modernizar, melhorar a qualidade de vida dos moradores No entanto, nem todas as mudanças têm sido bem recebidas Uma das novidades foi a inauguração do jornal Valig News Por que que repetiu? Mano Por que que repetiu? Terminou a porra de um parágrafo Uma das novidades foi a inauguração do jornal Valig News E embaixo? Uma das novidades foi a inauguração do Valig News Eu já não sei ler Aí fica difícil Parece que eu não estou lendo certo Estou me sentindo na época do colégio Que a professora falava Oh, fulano, começa lendo Aí você gaga, 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 gaga Uma, mamá, mamá, mamá Beleza! Com o design robusto e localizado no novo centro de Valigma A redação promete revolucionar A forma como as notícias são preproduzidas e divulgadas na cidade Cara, essa fonte me buga muito Inclusive o jornal criou uma nova ferramenta para combater a corrupção E fortalecer a democracia em Valigma O baú de denúncias Beleza, o baú de denúncias Tinha dois pontos Aí eu liado Localizado na sede do jornal O baú é um espaço seguro Onde os cidadãos podem depositar De forma anônima Informações sobre irregularidades Ah, eles são os filhos da puta, né? Estão botando Calma aí que eu tenho que fazer na... Eles são os filhos da puta, pô Estão botando tipo um bebê Para ficar de complô com os outros, né? Só para falar mal É que é o bem típico dessa cidade, né? Porque o povo só sabe falar pelas costas Na frente todo mundo fica pianinho, né? Então tá bem típico mesmo, né? Tá bem legal isso Notícias e fofocas Para a diversão dos moradores Um novo salão de jogos foi construído Oferecendo diversas opções de entretenimento para todos A iniciativa visa fomentar a vida social E proporcionar momentos de lazer para a comunidade A cidade também ganhou novas ruas asfaltadas É ridículo Quem... Caralho, porra Quem fez isso foi o filho da... Ai, caralho... Eu tô indignado Porque esse asfalto foi criminoso Mano, quem asfaltou isso Deveria estar preso Preso Deveria estar preso Mano Pre... 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 Zo... 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 Né? Beleza Uma obra que apesar de importante para a infraestrutura Não agradou a todos os moradores Obrigado Alguns reclamam da qualidade do asfalto E outros questionam a escolha dos locais onde as obras foram realizadas Acho que a escolha do concreto para as ruas não foi certeira Aliás, acho que faltou asfaltar alguns caminhos importantes Não entendi quem fez essas escolhas Diz Júlia Doutora? Diz Júlia DR, loja de valigma Dona? Doutora? Loja de... Bom, enfim Diz a Júlia Ah, dá! Não é DR, é dá Dá loja de valigma Beleza Um burro aqui também tá difícil Outro destaque Mano, é que parece um D Eu sou muito ruim Outro destaque é o Novo Cinema Um espaço amplo que promete levar o melhor do cinema Levar o melhor do cinema para valigma O cinema promete se tornar um dos principais pontos de encontro da cidade Uma novidade que chama a atenção dos especialistas É a sala de... Rankings Um espaço dedicado a exibir as classificações e os feitos dos principais profissionais da cidade A ideia é reconhecer e valorizar o trabalho dos especialistas e estimular a competição saudável entre eles Uma das funcionalidades mais inovadoras implementadas pelo prefeito Jota é o aplicativo Serviços Disponível para celulares através do app Os especialistas podem realizar diversas tarefas em troca de dinheiro Inclusive, vamos ser sinceros, né? Eu não sei quanto que eu ganho Eu não vou realizar serviço que eu não sei quanto que eu tenho ganho Como é que eu sou solicitada para um trabalho que eu não sei o valor que eu ganho? Aí o cara chega no final e me paga com um abraço Complicado, né? Se é CLT dessa maneira, eu não vou catar um bloco Eu completei duas missões e não soube nem quanto eu ganhei, né? Mas tudo bem, é o Jota, é o prefeito Jota, né? Vai, vai, vai Beleza A ferramenta visa facilitar a vida dos especialistas e gerar renda extra para a população Por fim, uma das obras mais polêmicas é a Torneira Aco Localizada às margens do lago poluído de Valigma A estrutura intriga os moradores na cidade Seria uma forma de limpar o lago? Eu realmente não sei Diz Davi? Davi nem apareceu! Davi tá onde? Diz pra quem? Vai tomar no cu, Davi! Funcionário do museu No entanto, muitos especialistas questionaram a procedência dessa torneira E temem que a obra contamine mais ainda o lago da cidade Davi! Nunca vi Davi, mano! Beleza Fofoca Guzeira foi rejeitado pela quinta vez Por choque Auaua é o culpado pelos dinossauros que apareceram na cidade Pac está vivendo um romance secreto com o prefeito J Beleza, gostei do jornal Achei muito top Tá ligado? O jornal, ele tá em coma Provavelmente um pouquinho Tem algumas notícias meio Né? Meio desatualizadas, né? Assim, por dizer Ninguém me falou que minha arte tá bugando uma em cima da outra ali Né, seu safado? Ninguém me avisa Ninguém me avisa Me deixaram aqui com o bagulho ali passando em cima do outro Todo sacaneado, né? Aí é pica, né, mano? Pô, aí é foda Nem vi Nem vi Bom É... A nossa armadura, a gente já sabe que não foi nerfada Na idade eu vou tirar ela aqui rapidinho Porque eu não consigo andar com isso Eu fico todo louco A gente fez uma mudança aqui Que agora ficou bonitinho, chat O que vocês acharam? Eu dei um espaço aqui Conectei esse cano aqui Pra poder passar o bar certo Configurei O cano que não tem o verde É porque ele já vem presetado Aí o que eu fiz aqui também? Eu configurei aqui Aqui já tá com a pressão certa E botei aqui a pressão também Eu puxei um cabo por baixo, tá ligado? Tá meio desorganizado só aqui embaixo, na real Inclusive, deixa eu até quebrar isso aqui, mano Eu não preciso mais de tanta semente dessa aqui, não Eu quebrei por aqui, ó E repassei tudo Aí eu puxei um cabo de lá, ó Um cano de lá de baixo É que aqui é a parte do cano Eu puxei dali, ó Que veio dessa máquina Conectou Botei pra receber o bar certo Tá ligado? Aparentemente tá tudo funcionando, né? Eu nem fiz nada assim de muita coisa, não Eu só deixei meio que mais ou menos ali Porque a gente tá aprendendo os mods, tá ligado? O que eu tenho que fazer agora É colocar mais coisa nessa armadura Pra ver como que é, mano Então, é que eu não sei configurar isso ainda, ô Brian Tem que iluminar esse buraco aí Vai descer mob Não vai por causa da tocha Tem a tocha, tá ligado? Então assim, mano A minha armadura aparentemente não foi nerfada Uma coisa que aconteceu estranha Alguém Algum Algum voador Anônimo Acho que pegou minha espada aqui Ou bugou Por quê? Eu encontrei meu drone ontem Por volta das Meio dia Sem a espada Parada aqui na base Eu tive que... Tanto é que essa espada aqui Ela vai aparecer aqui, ó Ela tá... Eu vou até pegar ela aqui Pra encher ela um pouco de experiência Mas eu tive que fazer Ela de novo Eu tive que fazer outra A minha espada sumiu Não quebrou Ela tava full A durabilidade dela, mano O drone podia bater em... Cinco mil bichos Um atrás do outro aqui Que não quebrava Entendeu? Aí, mano Eu não sei o que aconteceu Tá ligado? Eu posso fazer uma espada vermelha Depois pro drone Que é até melhor Mas não foi por quebrar não, mano Sumiu Estranhamente Eu fiquei me perguntando Sumiu Sumiu Só que ninguém vem aqui Aí eu me perguntei de novo Eu falei Porra Será que alguém veio aqui? Né? Por um momento eu falei assim Será que alguém passou aqui? Eu falei Não, não passou Porque aqui é totalmente contra a mão Aí o que eu imaginei Às vezes o senpai, né Comendo o lamém dele lá Ou sei lá o que Passou aqui do lado E pegou a espada Sem querer Tá ligado? Ou por ficar colocando e tirando Bugou de alguma maneira Mas em teoria aqui, ó, mano Ele tá pegando Ele tá tranquilo Aí quando a coisa Ele volta pra base Tá ligado? Entendeu, mano? Porque, tipo assim Não tem nada aqui Eu não vi nada de diferente Tá ligado? Se eu olhar aqui Mano, então eu fiquei até preocupado Eu falei Caralho Aí eu comecei a olhar aqui em volta Ver se tinha alguma coisa O que tinha acontecido Tá ligado? Mas aparentemente Eu não tinha visto nada Porque eu descobri Que esse aplicativo Do drone de troca Ele troca de momento em momento Por algumas coisas Talvez boas Talvez ruins E eu tava esperando ver Se vinha alguma coisa Que eu não tenho Tipo um swing trunks Que é uma bermuda Uma bermuda de praia Pé de coelho Ah, eu precisava pegar Pé de coelho Eu precisava pegar Pé de coelho, né? Eu tenho que Tem que botar injeção Num coelho Verdade Eu tinha que fazer isso Pra poder Eu tenho que dar o pigreys Na minha armadura, mano Lembra que a gente tinha Que deixar a armadura Eu tenho que deixar a armadura pica Esse Não é pra compra Aquilo ali é pra venda Entendeu? Não, mas ninguém passou aqui não, Bruna Essa Vou te explicar O que que acontece aqui Resumidamente O parâmetro é o seguinte Isso aqui tudo Informações dentro do RP, tá? Resumidamente Esse lugar Ele fica numa lock Que o menos Que o x é negativo E é negativo Menos 13 mil E o i E o z Ele é positivo 34 mil Sendo que Como o servidor atualizou E só tem coisas novas Na localização diferente A localização que os caras Colocaram Pra a galera começar E progredir E farmar Tá em 190 mil Se faz sentido Pra você Tá em 190 mil Positivo Então é tipo assim Esse lugar aqui Até chegar aqui Não faz nem sentido Vim andando isso aqui Quer dizer Só se o cara for louco Lunático Ou estiver me procurando mesmo No RP Mas é muito difícil De isso acontecer Porque aqui Não tem nenhum minério novo Isso aqui é só coisa Antes daquele update Que teve novo De vir várias paradas Tá ligado? Já carregou essa base toda Então não vai ter nada bom aqui Tipo assim Nada Literalmente Nem os portais do Nether Nem nada É tipo ir contra mão A pessoa vai andar 35 mil blocos 35 não Até mais Mas tipo Não tem nada Só tem daqui pra frente Lembra? Daqui pra frente É tudo novo Que eu carreguei Porque isso aqui É novo Aí o meu lugar de farm Não é nem o que a galera usa O meu é novo Eu fiz um pra mim Porque meu lugar Já me dá um fácil acesso Pra eu estar aqui sem pai Eu já tenho lugares aqui novos Estruturas novas Tá ligado? Tá ligado? Entendeu? Mais ou menos É isso que eu tô falando É muito difícil Então E ontem eu fiquei aqui Quer queira ou não Tava away Mas eu fiquei aqui Todo momento Aí essa espada Sumiu estranhamente Eu não sei se foi um bug Ou se alguém passou E pegou sem querer Aí eu falei Mano Não sei o que que foi Entendeu? Tá ligado? Né? Aí o que que eu precisava fazer Eu precisava de pé de coelho Pé de coelho Na real Deixa eu ver o que que a Júlia Tá vendendo Pão 1 Pão 2 Pão 3 Pão 4 Pão 5 Pão 6 Pão 7 Pão 8 Pão 9 Pão 10 Pão 11 Pão 12 Pão 13 Pão 14 Pão 15 Pão 16 Pão 17 Pão 18 Pão 19 Pão 20 Acredita? E aí Gabi Vamos? Tudo bem Tudo bem Você tá bem aí meu camarada? Tá com um terninho? Pá? É, então eu tava com a minha roupa oficial ali De candidato a prefeito de Valigme, entendeu? Tava até meio diferente mais cedo É... Aí agora eu tô planejando fazer uma construção aqui De uma farm de concreto Pra dar concreto de graça pra galera aí Comecei a dar subi e tal, né? Você quer fazer uma construção de farm de concreto? Isso Pra daí você só pegar qualquer concreto que você quiser De qualquer cor instantaneamente, entendeu? Entendi, legal Entendeu? É... Eu posso te mostrar uma coisa até meio nova que eu tenho? Pode, pode Calma aí, rapidinho Tchau 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 Olha, eu fico muito rápido Na minha cabeça ele foi mudar de skin Não é possível Não é possível Não tem munição Boa que isso aqui não quebra nada Só dá dano Caralho, não é possível Não dá pra ele ir em casa e falar assim Vou outro lugar Deixa eu ir ver a Júlia enquanto isso E aí Júlia, tudo bem? É você mesmo ou é o... Três anos nessa live Vindo a lojinha de Valigma Como é que botaram umas espadas aqui que dá pra ser? Não mudou nada na real Nada de importante Não é possível que ele meteu esse louco Não é possível que ele sumiu daqui Puta, aqui é o barulho Deixa eu ver o rank quanto isso Meu Deus Mano, o guaxinilha ele andou, hein? Salve, Gab O guaxinilha ele andou, hein, mano Puta aí, valeu Andinho, obrigado pelo sub Maria, obrigado Jorge, obrigado Ali, obrigado pelo sub Segue o vice é foda Segue o vice é pica, né, mano? Segue o vice é pica, mano Tá em primeiro em quase tudo Galera, eu ainda nem tô querendo competir Porque se eu chegar no modo competição Ninguém vai me pegar, não, mano Eu vou começar a quebrar bloco ali Eu nem competindo eu tô Olha o coreano ali, ó Eita Oi, Gab E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá meio lagado aqui, né? Dá, tá meio... Tá complicado A vida não tá fácil pra ninguém, não, viu, mano? Fala, galera Oi, como vocês estão? Tudo tranquilo Tudo na parra, por enquanto, né, mano? Vocês viram que lá no jornal tem um baú que dá pra jogar fofoca? Ah, eu vi, né, mano? Aham, ali, eu tava lá É como pra causar intriga, né? Eu vi o jornal, na real Eu tava lá jogando uns negocinhos no baú Você viu o jornal? É anônimo? Não viu o baú no jornal? É anônimo, é anônimo Aqui, ó, dá uma olhada aí Você não viu o baú ao jornaleiro? Depois ia te mandar, hein? É, eu já fiz a função do baú ao, então, né? Ó o Peck ali, deixa eu falar com o Peck ali Eu tava falando com ele ali, rapidinho Olá, Gabi Peixe Esse é meu novo eu O Prefeito J me deu poderes além do mundo normal E agora Alguém já... Cara, eu vou ser sincero, ô Peck Vocês vão acabar com essa cidade, mano Com essa porra de máscara, mano Pensa pelo lado... Ó, raciocina comigo As máscaras tão matando esse lugar, pô Você não percebeu isso, mano? A máscara me deixa mais forte Mãe, pra que você quer força? Tu não é prefeito? Eu sou um bom prefeito Um prefeito forte Tá, mas o que que você faz assim? Por exemplo, você é mais forte do que o Araldo? Não Mais forte do que a Bia? Ela é velha Eu sou mais novo Mas talvez não Você não é mais forte do que ninguém O que que a máscara tá te beneficiando por enquanto? Minha voz fica foda Não, isso aí é legal Isso aí é... Isso aí é maneiro Isso aí eu achei interessante Isso aí é uma parada maneira, tá ligado? Eu gosto desse progresso, entendeu? Isso aí, pô Maneiro, mano Isso aí tu tá... Porra, gostei Mas assim Vamos ser sinceros Tá ligado? Eu quero sinceridade tua, pô Todo mundo já viu isso? Eu tô sendo atrasado? Você acha que a galera vai reagir bem? O JVNQ não gostou E acho que acho estranho também Ah, mas aí... Duas pessoas que se oporam A estar de um lado também E reclamar É meio hipocrisia, né? Não é? Exato, exato Você me entende? Eu te entendo Eu não é igual a nenhum deles Eu sou neutro Não, é Eu concordo É o que eu falo Apesar de eu e a Bagir Serem muito julgados aqui A gente não julga Tantas pessoas assim, tá ligado? Eu entendo Eu não tô aqui Eu tô dando o meu ponto Eu tenho o meu ponto de vista, tá ligado? Eu também não vou falar aqui, né? Enfim Agora eu queria entender O benefício Por exemplo Porque, assim A máscara do prefeito Não era uma máscara igual a tu Então é uma máscara um pouco diferente Tá ligado? Da dele Faz sentido? Mas é A minha A qualidade é diferente, né? O material Talvez seja o material Um pouco Um pouco melhor, sabe? Mas Então, em teoria Você tá mexendo com alguma coisa Em relação à Arcânia Positivo? Negativo Ué Eu só recebi a máscara Pra ficar legal Não, não Peck Você não pode Ninguém te deu um aesthetic Ninguém chegou e falou pra você assim Porra Peck Você tá muito magrinho Mirradinho Vamos dar uma malhada, né? Vamos suquinho Vamos tomar um suquinho Injeçãozinha Virou bodybuild Não é possível, pô Você tem que ter um motivo Muito maior do que isso, pô Porque, assim É foda, né? Me deixa aesthetic Eu fico aesthetic Mas esse aesthetic Esse aesthetic seu Não Tem que ter algum motivo, tá ligado? Peck Ou você não quer me contar, tá ligado? Você pode estar guardando segredo Também não vou dizer que é errado, tá ligado? Todo mundo tem um segredinho Entendeu? Faz sentido isso? Faz sentido Faz sentido Alguma coisa você tem, mano E se você não tem ainda Você vai descobrir Porque essa porra dessa máscara Não pode estar assim Porque você fica Astérix, pô Mas Eu me respeito Tipo Olá, cara Você me respeita mais agora Que eu estou mais poderoso? Cara É que assim, mano A palavra tem até poder Não é à toa que você está O teu poder pode ser Possivelmente a palavra, tá ligado? Eu te acho Super gente boa Eu acho você um cara muito foda Apesar de eu achar Que você estava um moleque neutro assim Mas no fundo Eu sinto que você esconde Algumas coisas Normal como qualquer um aqui Não só você Como outras pessoas, tá ligado? E tudo bem, pô Tu é pica, tá ligado? Tu é um cara de gente boa Acho que tu foi um dos poucos Até que me julgou, entendeu? E bacana Mas Porra, mano Tu botou uma máscara Para dizer que tu é mais poderoso? E porque é astérix? Entendi É porque é astérix Então o prefeito Ele te ofereceu assim Falou assim O PEC é o seguinte Eu vou te dar uma parada Muito da hora Tu vai ficar astérix, tá ligado? E foi isso Astérix Entendi Pô, bacana, velho Eu acho Eu acho Eu acho legal Apesar de eu achar Que você possivelmente Está me escondendo em alguma coisa Eu sou sincero contigo Ou se você não está mesmo Possivelmente você vai descobrir Alguma coisa que você nem sabia Sobre essa máscara Eu penso que o prefeito É um cara muito forte Tá ligado? E eu acredito que ele seja Até mais forte do que o Araldo E do que a Bia Por isso que eles Peidaram um pouco Tá ligado? Ficaram um pouco Meio assim Entendeu? Sim Só que ele está Meio Meio Assim Por conta do que ele fez Está segurando um pouco Dos poderes Entendeu? Eu acredito que ele possa Até ser um tutor bacana Tá ligado? Mas eu não peço Para nenhum lado não Vou ser sincero para tu E eu concordo com você Eu posso te contar Uma verdade agora? A maior verdade de todas Joga na roda O Jota vai me matar Se eu falar isso Mas ok A máscara é falsa, cara Tá vendo? Ela toda zoada Eu peguei para o Halloween Eu comprei Vem essa merda bugada Nem a máscara original Foi mal Eu estou tentando Passar mais confiança E mais seriedade Tentando usar uma máscara Porque todo mundo está usando Agora e é símbolo de poder E ninguém me escuta Ninguém me respeita E eu comprei uma máscara Mas ela é falsificada Entendeu? Eu não sei Ela não é original E daí veio isso aqui Mas você pode usar seu poder Politicamente, pô Tá ligado? Com as palavras Sem a máscara? É, pô Assim, em teorias Seria útil pra caramba Pra você, tá ligado? O único problema, mano É que você vai chegar Numos momentos De sinuca de bico Principalmente por conta Do seu filho, tá ligado? Mas você não está Querendo se tornar prefeito Você vai virar alvo Você vai ter um alvo Nas costas, tá ligado? Mas eu estou tentando Me defender Ou pelo menos passar Você não está sentindo medo? Não, né? Droga, não funcionou Mas assim Você é poderoso também Então Isso foi bem Asterix mesmo É, então Você está entendendo, mano? Eu posso te ajudar, cara Eu sou o cara Que posso te ajudar Tá ligado? Eu quero que você Progrida na vida E eu quero de verdade Que essa cidade dê tudo certo Eu, particularmente Eu não gosto de ser Centro das atenções Politicamente, tá ligado? Não é minha vibe Eu estou mais querendo Assim, saber as coisas Do meu filho Pra talvez libertá-lo Porque eu sinto Que não só ele Como todos os outros Estão presos aqui Porque não sabe Realmente o que aconteceu É como se a alma dele Estivesse presa A Sarkânia E, em teoria Todos precisam Uma hora mais cedo Ou mais tarde De descansar, né? Eternamente E viver em paz, né? Meio que a alma Viver em paz Tá ligado? Sim E a cidade seguir, né, mano? Essa cidade ainda pode ser Muita referência Pra muita coisa Tá ligado? E assim Se você seguir Um caminho bacana Você pode ser O cara perfeito Pra isso, pô Então, mas eu quero Seguir um caminho bacana Eu realmente Eu não quero Me alinhar Nem a um Nem a outro Eu quero ajudar Os especialistas, entendeu? Não tem a galera Que tá do lado Do Araldo Da Bia Eu quero estar Do lado Dos especialistas Tipo assim Literalmente Do seu lado Do lado Do Jotinha Ou de qualquer outro Especialista Que tenha alguma ideia Que realmente vai agregar A galera E eu entendi O que você falou Sobre a Arkane Em relação ao Jota Só que ele falou Que ele não tem interesse De trabalhar com isso Ele é muito traumatizado Ele não quer se vingar? Então, ele quer Tanto é que ele Eu acho que ele tem Algum plano em relação De vingança Com a própria Bia, sabe? Ele é amargurado com ela Ele tem muitas histórias Que a gente não tem Ele tem muitos caminhos Que a gente não viu Até porque essa cidade Ele tá aqui há muito tempo E ele teve toda uma infância Todo um crescimento aí, né? Enfim A gente tá pegando A gente tá descobrindo Coisas que pra eles São super comum Tá ligado? Sendo bem sincero Pra eles assim Tá tranquilaço, sabe? Mas... É assim, mano É difícil O lado dos Especialistas Assim, sendo bem sincero Acaba a galera Se dividindo E se familiarizando Com um ou com o outro Tá ligado? E tudo bem E tá tudo bem Mas mais cedo ou mais tarde Isso vai ser um problema Porque tem informações De um lado Que às vezes vai pro outro Que passa Que não repassa Tem gente que pode guardar Algumas coisas Dois meses Você acha que tá todo mundo Na sintonia E na sinergia De tipo assim Talvez salvar essa cidade? Ou será que não? Eu acredito Então, eu acho que não Eu acho que tem gente Que realmente já tá Ficando mais divergente Por um lado E querendo só Ir pro lado da galera Ao invés de realmente Resolver o que a gente Vem aqui pra fazer, né? Que é melhorar a valigma, né? Pois é Ou restaurar a cidade Pois é, mano E isso é uma situação Um pouco delicada É por isso que eu falo É difícil, tá ligado? É difícil Mas esse lance De ser imparcial Você sabe que não vai rolar, pô Por exemplo As pessoas estão procurando Algum tipo de aprendizado E talvez poder Se chegar alguém aqui E oferecer alguma coisa É muito possivelmente Que 90% Dos especialistas Eles acabem aceitando E se familiarizando Pela história, tá ligado? Seja de Bia Seja de Araldo Ou Sei lá De um mosquitão forte Aparecer aí, tá ligado? Ah, o El Mosco É Pode ser esse aí Que é bem embaçado Tendo Arcânia, né, mano? É que é Assim É o que eu te falei Eu aprendi da pior maneira A entender que tipo O que eu faço aqui O que eu aprendo Não vai significar muita coisa A não ser que tenha Alguma correlação com Arcânia A não ser que eu aprenda Alguma coisa A não ser que eu seja Um manipulador Um decodificador Ou o que seja, tá ligado? E... O codificador, você falou? O codificador É o cara que escreve Os lankers, né? O codificador, sim O decodificador É o cara que aplica No caso, o Araldo O Araldo é um decodificador E a Bia, em teoria Ela é uma manipuladora Porque ela manipula Entendeu? Ah, entendi Mais ou menos por aí E o que eu gosto? Mas tu já deve saber, né? Você precisaria de um codificador? Hã? Você precisaria de um codificador Pra ganhar mais poder e... É, um codificador É sempre bom, tá ligado? Mas em teoria Isso seria útil pra mim Se eu fosse um decodificador